Fundada por Mertinho Afonso, Itaí é uma cidade litorânea localizada no sudeste da costa brasileira, sendo a segunda cidade mais antiga do Brasil, com aproximadamente 599 km². Um dos grandes motivos da vinda de pessoas para Itaí é a busca por uma vida mais calma para fugir do caos das grandes metrópoles, como São Paulo. Eu nasci, porém, durante 63 anos na cidade de Osasco, em São Paulo, uma cidade da região oeste, que está a praticamente 15 km de São Paulo. São Paulo, uma cidade com uma população aproximada de 12,18 milhões de habitantes. Porém, além de populosa, a cidade também possui sérios problemas, como a poluição, por exemplo, que chega a matar até duas vezes mais que acidentes de trânsito. Os dados apontam fatos alarmantes. Segundo estudos do Instituto de Saúde e Sustentabilidade e Escola Paulista de Medicina, 18 pessoas podem morrer por dia na Grande São Paulo por causa da poluição até 2025, somando um total de 51,367 mil mortes. É praticamente impossível alguém que mora no interior não ter os olhos da clima geodal chegar na capital paulista. Itaí, por outro lado, não sofre desse mal. A baixa quantidade de moradores e de automóveis, em comparação com uma grande metrópole, faz com que o ambiente seja muito mais puro. O feeling da cidade é muito mais harmônico. E o ritmo é mais calmo, não tendo aquela caoticidade. Foram vários, foram vários, né? Na verdade, eu estive ali durante todos esses anos, porque a minha atividade na empresa sempre esteve próxima da minha residência. A minha atividade, junto à vida acadêmica, atuando nas faculdades, entre os 35 anos, eu sempre estive próximo da minha residência. Embora, vivendo em Osasco, trabalhando naquela cidade, eu já há 20 anos que eu tenho um imóvel aqui na cidade de Itanhaém, e um imóvel que eu comprei, eu adquiri, adaptei as minhas necessidades para o meu conforto em férias e finais de semana. Bem, deixar tudo aquilo foi muito difícil, ainda está sendo, porque você que vive durante 50 anos numa cidade maluca como é São Paulo, movimentada, e vir para Itanhaém é uma mudança extremamente da água para o vinho, porque São Paulo oferece uma série de benefícios e recursos, né? Você tem excelentes restaurantes, você tem uma vida noturna fantástica, você tem teatro, você tem casa de shows, você tem um conjunto de atividades que são realizadas nos finais de semana, nos dias da semana, e que, de alguma forma, contribuem para você reduzir um pouco o estresse do trabalho, etc. Vir para Itanhaém foi uma alternativa de vida que eu e esposa decidimos, né? Uma excelente residência aqui, a calmaria da cidade, tudo isso foram atrativos, né? Para quem sabe, um prolongamento de vida útil. E isso me trouxe para Itanhaém. A cidade também possui uma proximidade muito grande com a natureza, tendo diversas áreas verdes. Um dos melhores bairros nesse quesito é conhecido como Coronel. A maior parte do seu território está em preservação ambiental, o que faz com que você tenha uma aproximação muito grande da natureza. O Brasil, o Brasil, o Brasil brasileiro, o mulato em zoneiro, vou cantar-lhe dos meus versos. O Brasil, o samba que dá bambuleiro, o que faz diga o Brasil do meu amor, terra de nosso centro... Embora eu tenha algumas frustrações ainda, que eu acho que Itanhaém poderia oferecer mais àqueles que vivem aqui, bem como àqueles que vêm para o ambiente de turismo, para conhecer a cidade, né? Ainda existem algumas demandas e parece que a gestão pública municipal não acordou para isso. E o senhor viu muita diferença na qualidade de vida, em geral? Sim, a qualidade de vida, sim, porque aqui há um ambiente de tranquilidade plena, né? Eu vivo aqui num bairro, estou morando aqui num bairro, onde há um silêncio, chega a ser agressivo, né? Como dizem alguns músicos, a gente consegue ouvir o som do silêncio nessa cidade, bem? A própria, mesmo a movimentação durante o período de temporadas de verão, não é tão forte como em outras regiões. A cidade tem uma história maravilhosa e eu sou muito vinculado a esse ambiente, de conhecer a evolução cultural e histórica da cidade. Então, tudo isso realmente me deixa muito à vontade para viver com calma aqui e, gradativamente, me adaptando a esse ambiente que é diferente daquela loucura que eu vivi há tanto tempo, né? Apesar de vários pontos negativos em comparação com uma grande cidade, Itaiaen ainda oferece o essencial para se ter uma vida tranquila e sem maiores problemas. Afinal, não há nada que valha mais que sua saúde e sanidade ambiental. Até a próxima.